E aí galera! Beleza? Todos os meus de vocês hoje de Facilator 2015 E hoje eu vou te apresentar mais um mod pra vocês O mod de um forte carro com 24 e 29 Com caçamba aí que tá muito top e truque ainda E é isso, esse mod acabou de sair Eu fui ver ele no Facebook, tinha acabado de sair Então eu resolvi trazer pra vocês Eu tô aqui no mapa que eu já apresentei aquele Concelection pra vocês Que talvez tá aparecendo aí nos cards em cima Que é o Concelection 24, 290 eu acho Quase a mesma coisa desse aqui Esse aqui é o 24, 29 Até tem outro caminhão aqui ó Ah é, é esse aqui ó É o 24, 280 Falei um pouquinho errado mas quase acertei Esse caminhão eu apresentei no último vídeo aí pra vocês Pode conferir aí o último vídeo de Facilator 15 no caso né Já tem bastante vídeo depois Agora aqui pro nosso carro Ele tem esse ronco aí O interior ele não tem assim Tem mais ou menos o volante vira E tá tipo sem textura O 3D dentro tá feito ó Como vocês podem ver só não tem textura nele Não foi feita a textura do interior Mas tá bem legal Espero que o som dele não esteja muito alto Deixa eu ver aqui se tem como abaixar um pouquinho É não tem Se tiver um pouco alto me desculpa aí Mas é que não dá pra abaixar aqui agora né no caso Ele não vai ter como abaixar na edição Mas dá pra talvez vocês entenderam Então eu vou fazer meio que o mesmo teste que eu fiz com o Constellation Que é passar aqui na lama Pena que eu não tenho como carregar ele Não, eu acho que o T tenho Como ali no silo Vamos ver se tem alguma coisa pra carregar Se tem alguma coisa ali em silo Mas acho que tem Acho que tem aqueles oito mil Que vem de começo Bora lá pegar Amarrei aqui Esse mapa aqui como eu já disse em outro vídeo É o meu mapa favorito sei lá Por causa dessas curvas de nível aí É o mapa que me surpreendeu no FS15 E até hoje Dá vontade de jogar bastante por causa desse mapa Pena que ainda não chegou no FS17 esse mapa Eu acho que eu vou carregar ele com Milho Aqui Aí Foi Vou mostrar aqui no F1 pra vocês Ele vai até oitenta quilômetros por hora A função que tem É nove É do mapa Esse é do jogo A única função que ele vai ter É o X Que é pra abrir Não vai cair Não é como o FS17 Como você abre assim Ele começa a despejar mesmo É normal Mas olha É bem legal Ele Ele vai ter Vai ficar até bem alto Ela e tudo mais Mas Mas bora aí agora fazer um teste no atoleiro Pra ver como que ele se sai Acho que ele se sai bem né Tá bem pouco carregado aí Os atoleiros desse mapa que não é tão pesado assim Os morros até é Mas os atoleiros nem tanto Ó Nesse atoleiro aqui que em teoria seria o mais difícil Passou até que bem Parecendo que ia capotar Mas Passo bem Tira o F1 ali que tá meio que atrapalhando Vamos dar meia volta aqui E pro atoleiro que tem pra direita aqui ó Lá na frente tem mais atoleiro Até pra quem não conhece o mapa Já vou dar uma volta pra ele aí pra vocês poderem conhecer Ó Agora sim o caminhão começou a passar de furades Ele já fala no trator e tudo mais Vou reto Tem mais atoleiro ali pra direita Pro lado da sede Mas Vamos aqui reto Talvez lá na frente nós voltamos E passe o outro atoleiro Como é só apresentar no mod então Não O vídeo não é muito longo Daí eu tô fazendo isso um pouquinho mais longo E passo no atoleiro Se bem que tá sofrendo um pouquinho pra subir isso aqui né Que ó Tá morrendo até atoleiro daí Só fica um pouquinho mesmo Ó Tem mais coisa pra lá Esse mapa é muito bom Pena que ainda não chegou no FS15 Em 17 né Esse aqui é o 15 Meio perdido Mas bora aí Deixa eu ver se eu acho algum bug Desse caminhão Algo de errado Dentro tá bem errado Mas por fora Tem só diferença de cor Entre a samba e cabine Mas acho que isso é até aqui bem normal Acho que eu falei muito perto do microfone agora Afastar um pouco Ah vamos ver os farol Nossa deu um drop aqui Como vocês sabem Farol no FS15 É algo Inexplicável Como que isso funciona né Tá O primeiro nível de farol não acende Só esse segundo aí Aí ele também acende atrás Vamos ver as setas Tá As setas ele acende frente e atrás É Ré Vamos ver se tem luz de ré Tem luz de ré De freio eu tenho também E de luz Tá Então tudo funciona E o caminhão não aguenta subir o morro Olha ele tá deslizando Agora ele vai E perde força Vamos dar ré e embalar de novo E tentar subir Então já vai complicar E outra coisa legal Que o nosso fazendeiro tá aí dentro Olha lá É mexendo o volante Preciso filme todo escurão Mas dá pra ver lá dentro ainda Mas nossa Olha isso Ele tá sofrendo muito Eu vou subir isso aqui E olha ele nem tá atualmente carregado Imagina se fosse Nesse mapa Parece que não é bem recomendado usar ele né Porque Não chegou nem a 100% do que pode carregar E não tá aguentando subir o morro Ele é muito bom usar ele nesse mapa Porque esse mapa aqui tem que ser algo mais forte mesmo Porque Como vocês podem conferir Os morros é muito grande Muito alto mesmo Olha esses nível aí Mas sei lá É um É um perfeito Para o meu gosto Sabe Mas Pra esse caminhão não Pra esse caminhão Dá mais ruim Tem que aumentar um pouquinho a potência dele Pra passar ali Ó Tá travando aqui Dá pra fazer essa curva Aí E vamos chegar lá na sete Encerrar esse milho E finalizar o vídeo Aí Passou Pode continuar aí Aí nossas vaquinhas Esse mapa também tem criação de vaques É bem legal Olha a tolere Nossa Caminhão até em linha reta assim Tá custando aí Esse caminhão não dá mesmo pra esse mapa A não ser que isso aqui Passar trabalho Mas o monte tá bem legal até Aí ó Boa Vamos descarregar ali Se eu lembrar onde é que se descarrega nesse mapa Descarrego né Porque eu acho que não é junto auxílio É do lado Eu acho que é do lado dentro do galpão Que se descarrega nesse mapa Acho que é Acho que é nesse galpão aqui ó Bora lá ver Vamos ver F1 aqui Virou Aí Cadê Descarregar Aí É meio estranho aqui como é que descarrega né Porque se descarrega assim É bem estranho Oxe Ele deu uma travadinha Acho que foi a Acho que foi a Acho que foi a Caçamba bater no teto Deixa eu ver Se ela tem física É esse nível Ah Tem física Legal Vamos ver se trava ou não Não trava Mas a caçamba então tem física Tem mais um problema Se você esquecer a caçamba levantada né Nesse mapa Você já não vai conseguir andar direito Mas vamos estacionar ele na frente Aqui mais na frente Na frente da nossa casa Não mais na frente Na frente da nossa casa E finalizar aí o nosso vídeo Aí aqui tá bom Freio É Freio também tá meio mal Então galera Espero que o vídeo não tenha sido muito grande assim Acho que foi até um pouco Mas é isso galera Esse foi o vídeo Se gostaram desse like Compartilha com seus amigos E fui